Se Amis Não tive sorte de concheu Com o banho a vira ganha mais sentido Ei Minha maior medo é perdeu Perdeu a amizade, sim Amor, a mim tá morto e mais Não crê pra mundo, sabe, mas E que é bom, que é creio em ninguém mais Minha medo é perdeu Na meio de tudo, exame, esgodeu Casa com mim Me sofre de eu que panteneu Panteneu Da aranha tudo banca perdeu Não, não, não Me dou em amor desde que enconcheu Que enconcheu Boa foi feita pra mim Não tá mal demais Boa é perfeita pra mim Não, 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 não Chore Boa é feita pra mim Botem tudo na boca e sempre me engostam Sintem o medo e perdeu Dome amor desde que enconcheu Trafas e tudo pra me protegeu Ah, ah, amor de meu Me sofre de eu que panteneu Panteneu D'aranha tudo panca perdeu Não, não, não Me dou em amor desde que enconcheu Que enconcheu Foi feita pra mim D'amor demais Me sofre de eu que panteneu Que eu Me sofre de eu que panteneu Me sofre de eu que panteneu Ponto a gente forte Ponto a gente forte Ponto a briga sul no norte Ponto a gente happy Entre mim a bota e magia Ah, 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 ah Me sofre de eu que panteneu 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 D'aranha tudo panca perdeu Não, não, não Me dou em amor desde que enconcheu Que enconcheu Foi feita pra mim D'amor demais Panteneu 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 Panteneu